Salve seus biela torta, tudo bem com vocês? Rolezinho de final de domingo Você foi final de semana, você foi domingão E venha triste segunda-feira Com as bizucas Que soneira, cara Final de tarde é sempre assim, né? Essas pessoas que compram carteira não é fácil, tia Barbaridade Tava na festinha na Pereira de Souza Que festa top Ótima comida Bem servidos Bebidinha gelada O negócio tava show de bola Pereira de Souza Queríamos ir dentro, motoca, mas não rolou Vamos de carro De carro com bigonha A falta de pandemia Agora a gente vai me ajudar Em confeiu Visca Agora a gente vai me ajudar Em confeiu Em confeiu Movimentinho na praça Não dá pra reclamar Antigamente não tinha nada Antigamente não tinha nada Antigamente não tinha nada Antigamente não tinha nada Sem feriado O cara trabalha, trabalha, trabalha e nunca chega a cesta Não dá pra reclamar 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 Já dizia o louco da cabeça Passa a Mach 021 Se não é pra causar A gente não sai de casa Até o próximo vídeo, meus queridos Feito!